DJ Rio do Marlé Eu era morador do sertão, magra de calola, mula do interior Mas tu mora na cidade, procura melhores, encontrei o amor Uma morena dos cabelos grande, com a estrutura dessa caboclo Do jeito que ela me olhou, começamos a se encontrar e aí nasceu o amor E o Maturo se apaixonou, pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor, não se preocupe nega, desistir não vou E o Maturo se apaixonou, pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor, não se preocupe nega, desistir não vou Era morador do sertão, magra de calola, mula do interior Mais uma hora na cidade, procura melhores, encontrei o amor Uma morena dos cabelos grandes, com a estrutura dessa caboclo Do jeito que ela me olhou, começamos a se encontrar e aí nasceu o amor E o Maturo se apaixonou, pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor, não se preocupe nega, desistir não vou E o Maturo se apaixonou, pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor, não se preocupe nega, desistir não vou Chama meu arqueiro, vai, você morra dele, bom demais, vai, vai Chão de misturado, patrão Magro Silva Valeu garoto, tamo junto É nó meu irmão, abraço